Ela acredita tanto que, pelo fato de ela entender muito a respeito daquele determinado assunto, ela não precisa estar buscando mais conhecimento a respeito daquilo. A grande maioria das pessoas, elas acham que elas entendem muito de futebol. Quantos amigos seus tu conhece que ficam criticando, às vezes, o técnico na tela do computador, da televisão, falam que o atacante é muito ruim, não sei como aquele cara virou profissional, aquele meio de campo ali não é pra estar ali. Então as pessoas, elas acham que elas entendem muito a respeito daquele assunto e, consequentemente, elas acabam investindo, às vezes, por achismo, por achar quem vai ganhar aquele jogo ali, por palpitar a respeito daquele jogo, daquele determinado evento, ao invés de ele fazer uma análise probabilística, ao invés de ele buscar os fundamentos corretos pra que ele possa estar investindo o que vale a pena.